Vai, Corinthians! Fala, rapaziada! Hoje vamos fazer o pré-jogo do Corinthians e Ceará. Vamos falar de muita coisa, a escalação do jogo, tá? Renato Augusto. Graças a Deus, Renato Augusto vai estrear pelo Corinthians. Deve começar no banco, mas já está à disposição do Silvinho. Eu acho que ele vai bancar o Renato Augusto para o Rony, viu? Mas vamos lá. E o Roger Guedes, hein? Vai tocar a sirene, hein? Vai tocar a sirene no Parque São Jorge. Então vamos nessa, falar tudo sobre o Timão. Já se inscreve aí no canal, é muito importante você se inscrever no meu canal para me dar aquela força.